Olá galera, saindo aqui da ilha, chegando na puta do meu espírito Vou botar na barrilha aqui do CN Não vou me parar porque já tem um ali, mas eu já passo aqui deles do lado Aí ó, viu? Não vamos aí ó Tá vendo a parte dele Cara, olha assim, liga, papadinho tá chovendo, vou pegar chuva Mas chega lá, em ponta rima, em bacabeira Tempo é fechado, caraca, essas pedrinhas aqui não tinha E eu vim procurando um posto, não achei, a moto tá quase na reserva Mas dá pra chegar até em bacabeira É uma bacia do lado, é que a gente pode ter que a terra é a bacia Eu não cheguei lá em mim não O carro não vai Vambora, subi essa bosta Tá quase rica, um caralho, um cachorro Mas daí é tudo mais, égua Eu sei que era um porco, mas não era um cachorro Eu sei que é um buraco, capote aqui Muito exagente, bota no manchão, que eu sei que é que é da bola Agora é só, tô lá um ada o né Trem de 10 Trem de 7, 4 Cote de 10, tá lá atrás de mamãe Cote de 10, tomateые E aí, o trem, o outro, o batilhão vai dar para a bola E aí, é só um brilho, meu Deus E aí, a rolar, é a moita Vamos lá! Vem pra não viver! Vem pra ter um marado do outro! Obrigado meu Deus Essa cidade maravilhosa Eu sei Deus Eu sei que Deus Eu sei que Deus Eu sei que Deus E faz tudo mais Eu sei que isso vem aqui E até mais tarde Galera vai colocar uma vez por aqui E até mais tarde Eu não entendi Ui Wow Obrigado.